Mãe, eu cometi um erro terrível. Erro? Eu não me conformei quando a avó entregou as joias de família para a Luna. E eu pedi para o culto trazer as joias de volta. Você pediu para o Guilica faxesse de roubar as joias da sua prima? Eu estava foda de joias, que é tripicalhas. Dependendo da vovó e da titia, foda da minha vida. Todos dizem que sou linda. De que me adianta? Eu queria o Rafael. Eu queria essa casa, queria a vida dela. Eu sempre gostei do Rafael, mãe. Quando eu fui eleita rainha das rosas, eu tinha certeza que ele ia se interessar por mim. Mas foi por ela que ele se apaixonou? Se ela não existisse, ele teria me escolhido. Mas não. Eu acabei nessa casa trabalhando como governante e vivendo de bingalha. Isso não justifica a sua loucura. Eu ia embora, mamãe. Para esquecer o Rafael. Ia vender as joias. A começar uma nova vida longe daqui. Era uma questão de justiça. Eu sou a neta mais velha. E as joias deviam ser minhas. Cristina. Você caiu na própria armadilha. Se descobrirem. Se desconfiarem de alguma coisa, a sua vida está acabada. Eu vou embora. É isso que tu rouba as joias, eu vou fugir com ele. Você está louca. As joias são o motivo do crime. Se vendê-las, seja onde for, irão descobrir tudo. Não. Cristina. Você precisa recuperar as joias. E escondê-las. Por quê? Você tem que esconder as joias aqui com você. Convença o Guto a sair da cidade. Mas o Guto não vai querer sair da cidade sem as joias. Eu tenho umas economias, você também. Vamos juntar tudo e entregar a ele. Diga ao Guto para sumir por uns tempos. E se ele não quiser? Use de todos os argumentos possíveis. Pense. Se você for embora agora, irão desconfiar. E além disso, carentismo. O Rafael agora está sozinho. Desesperado. A senhora acha que algum dia ele vai esquecer a luna. Espere o tempo que for necessário. Seja discreta. compreensiva. Compreensiva. Delicada. Espere. Espere. Um dia, ele olhará para você. Seja perfeita. E um dia esse homem será seu. Pensei que haveria um pouco mais de amor para mim. Espere. Espere. Seja perfeita. E um dia. Seja perfeita. Obrigado.